Sexo do bebê de Graciele. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, vou deixar o vídeo, ela apavorada, apavorada, porque saiu do controle, as pessoas viram antes do chá, revelação. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário, veja aí o vídeo. Gente, vocês me deixaram tão assim, tão em dúvida, que eu mandei o print pro meu médico. E olha o que ele me respondeu. Ai, olha, eu tava tranquila. Até ontem eu estava tranquila. Tava assim, né? Não queria ter certeza de nada, nem de menino, nem de menina. Mas depois que vocês encheram o meu direct falando que viram um saquinho, e aí eu voltei, eu comecei a enxergar o saquinho, agora eu fiquei nervosa, fiquei ansiosa, e aí eu mandei pra ele, e olha o que ele me respondeu. Eu vou compartilhar com vocês. Gente, eu vou ficar doida. Agora que tá chegando a hora, se vai chegando, eu tô ficando já desesperada. Eu não tava, mas agora eu tô. Ai, Jesus. O que vocês acham? Eu vou colocar aqui. O que vocês acham? Na real mesmo, vendo. É menino ou menina? Ai, Jesus. Eu começo a ficar nervosa, gente. Não sei. Tava tão em dúvida, agora eu tenho certeza, eu não quero ter certeza. Sabe? Quando... Eu não quero ter certeza. Eu quero continuar em dúvida. Tava tão em dúvida.